Olá, amigos do meu canal no YouTube. Estamos aqui com a décima questão da prova objetiva de matemática do IME 2016. Seu enunciado diz o seguinte. Quantos inteiros K satisfazem a desigualdade? Aí você tem aqui essa linda desigualdade. Os itens dizem 10, 89, 90, 99, 100? Bom, vamos resolver a inequação e determinar a quantidade de números inteiros K que a satisfazem. Bom, antes de a gente começar a resolver de fato, eu gostaria de chamar a atenção para o fato de que existe aqui uma raiz quadrada e nos números reais a gente só calcula a raiz quadrada de número maior ou igual que zero. Então, esse radicando aqui tem que ser maior ou igual que zero. Conclusão, o log de K tem que ser maior ou igual que 1, passando esse menos 1 para lá ele vai mais 1. e daqui a gente conclui que K deve ser maior ou igual que 10, né? Se o log de K na base 10 é maior ou igual que 1, é porque K é maior ou igual que 10 elevado a 1, ou seja, 10 mesmo. Então, o K deve ser maior ou igual que 10. Você vai ver que no final a gente chama a atenção para esse fato, né? K vai ser um número inteiro ali a partir do 10. Mas a partir do 10 é até onde? A gente tem que resolver a inequação para poder dizer, né? Bom, K é um logaritmando, né? O logaritmando deve ser positivo, né? Então, como ele é maior ou igual que 10, aqui obrigatoriamente, é claro, ele vai ser positivo. Então, eu quis chamar a atenção para essa condição de existência aqui no início do vídeo. Agora a gente pode partir para a resolução com tranquilidade. Bom, amigos, vamos começar simplificando essa expressão que aparece bem aqui. E depois, com o resultado simplificado dela, a gente substitui na inequação para começar a resolvê-la mesmo. Então, eu copiei aqui, ó, logaritmo de K elevado a 1 quarto na base 10 elevado a menos 1. A primeira ação que eu tomei foi fazer uma mudança de base, mudar para a base 10. Professor, já estava na base 10. Não, estava na base 10 elevado a menos 1. E eu vou mudar para a base 10. Então, quem fica, quem está em cima, né? Fica em cima e na nova base, base 10. Quando a base é 10, a gente nem precisa escrever aqui nesse cantinho, né? Então, ó, quem estava embaixo, fica embaixo e na nova base, base 10. Quando a base é 10, eu nem preciso escrever. Bom, você tem aqui, ó, o logaritmo de 10 elevado a menos 1 na base 10. Quando o logaritmando é uma potência com base igual à base do logaritmo, a gente pode cancelar e fica só o expoente, né? Então, ficou menos 1 aqui embaixo. Existe outra propriedade que diz que quando a gente tem um expoente aqui no logaritmando, esse expoente pode vir para trás do logaritmo multiplicando. É por isso que você tem aqui, ó, 1 quarto do logaritmo de K. Bom, 1 quarto dividido por menos 1 é menos 1 quarto, né? Então, você tem aqui menos 1 quarto vezes o logaritmo de K. 1 quarto é a mesma coisa que 0,25. Então, você tem aqui, ó, menos 0,25 log de K. Então, a gente troca essa expressão aqui por essa outra, tá bom? Para a gente começar a resolver. Foi isso que eu fiz a partir da segunda linha. Nessa primeira linha aqui, eu ainda copiei tudo como estava, né? Então, na segunda linha, você percebe, ó, que em vez disso tudo aqui, ó, dessa partezinha aqui, eu coloquei menos 0,25 log de K. Mas você está dizendo aí, ah, professor, mas tem 2,5 ali. É verdade, porque tem o 10 multiplicando, né? Aí, ó, 10 vezes menos 0,25 dá o quê? Menos 2,5. A vírgula avança uma Kzinha aqui para a direita, né? Assim. Então, ah, professor, então eu entendi. Você multiplicou por 10, tinha esse 10 aqui, né? Exato. Então, ficou desse formato aqui. Então, na próxima linha, na terceira linha aqui em azul, só o que eu fiz foi escrever esse 3 como sendo 2,5 mais 0,5. Porque aí eu vou poder colocar em evidência aqui, ó, que vai ter 2,5 aqui também. Isso é o que a gente faz na quarta linha. Observe, eu coloquei menos 2,5 em evidência. Então, dessa parcela aqui vem logo de K. E dessa parcela aqui, ó, é mais 2,5, né? Como eu coloquei menos 2,5 em evidência, aqui vai ficar menos 1. Se eu distribuir, volta para o que estava antes, né? Você já deve estar percebendo que essa parcela aqui, que estava no início, eu coloquei aqui no meio, né? Ah, professor, o senhor colocou em evidência ali, porque aí aparece aqui, ó, log de K menos 1. E aqui a mesma coisa, log de K menos 1. Exato. Professor, mas aqui tem o 10 e ali não tem. Sim, mas a gente já sabe que quando a base não está indicada, a base é 10. Então, essa expressãozinha aqui, ó, dentro dos parênteses, é igual a essa expressão que está aqui dentro da raiz. É mesmo, o professor tem razão. Bom, então, vamos em frente. Para evitar esse sinalzinho aqui negativo e esses números decimais, a gente multiplicou todo mundo por menos 2 na próxima linha. Olha como é que fica. Menos 2,5 vezes menos 2, ó, menos com menos dá mais. E 2 vezes 2,5 dá 5. Então, está aqui, ó. 2 vezes menos 2 fica menos 4, está aqui. E 0,5 vezes menos 2 fica menos 1, está aqui. Agora, o sentido da desigualdade inverte, né? Aqui você tinha maior que, agora tem menor que, que você está multiplicando por um número negativo. Aí, 0 vezes menos 2 dá 0 mesmo. Pronto. Trabalhar com números positivos, né? Pelo menos aqui no coeficiente líder, digamos assim, é sempre bom, né? Então, foi por isso que a gente multiplicou por menos 2. E a gente evitou também os números decimais. Tá certo? Isso aqui era para você achar parecido com uma inequação do segundo grau. Porque aqui, ó, você tem um valor, certo? E aqui a raiz quadrada dele. Se você fizer uma mudança de variável, ó, desse jeito aqui, ó. Fazendo x igual a raiz quadrada do log de k menos 1, né? Esse valor claro é maior ou igual que zero. É o resultado da raiz quadrada. Temos o seguinte. Bem aqui, ó, em vez dessa raiz quadrada toda, eu coloquei só uma letrinha x, tá? E bem aqui, ó, como a gente tem o mesmo valor, só que sem a raiz quadrada, é porque daqui para cá, ó, é como se esse valor aqui fosse... Fosse não, é, né? O quadrado desse aqui. Então, por isso que aqui, ó, aparece x². Você entendeu? Eu acho que sim. Então, a partir daqui, a gente tem simplesmente uma inequação de segundo grau que você já está, né, bem experiente. Você já resolveu até... É, no nono ano, a gente resolve desse tipo aqui, não é assim? Então, você calcula o discriminante, 36. Você calcula as raízes associadas à expressão de segundo grau que você tem aqui, tá certo? E pode construir o gráfico. Quando você constrói o gráfico, você analisa melhor o sinal. Você quer que a expressão seja o quê? Menor do que zero, né, assim? Menor do que zero é quando o gráfico está aqui, ó, abaixo do eixo x, né? Aí é menor do que zero o valor da expressão. Só que é qualquer valor? Não, porque o nosso x é essa raiz quadrada aqui. Tem que ser maior do que ou igual a zero. Então, o x, ó, começa aqui no zero, tá certo? E tem que ser menor do que 1. A bolinha está aberta aqui no 1. Por que menor do que 1, professor? Boa pergunta. Se o x pudesse ser igual a 1, né, se essa raiz aqui fosse 1, então, ia zerar aqui, né? E a gente não quer que zero, a gente quer que seja menor do que zero. Então, a gente vai pegar o x entre zero e 1, maior do que ou igual a zero e menor do que 1. Só que o x é essa raiz quadrada aqui. Então, já vou escrever assim, ó. A raiz quadrada do log de k menos 1 tem que ser maior ou igual que zero e menor do que 1. Pronto. A partir daqui, a nossa inequação já está bem mais simples. Vai ser tranquilinha de resolver. Bom, elevando ao quadrado, em todo lugar, você vai ter o log de k menos 1 entre zero e 1 também, né? Do mesmo jeito. Se a raiz quadrada do log de k menos 1 está entre zero e 1, então, o log de k menos 1 também está entre zero e 1. Não tem muita dificuldade de entender isso. Concorda comigo? Bom, agora, somando 1 em todo lugar, a gente vai ter aqui, ó, zero mais 1, 1. Somando 1 vai cancelar aqui, vai ficar só o log de k. Somando 1 aqui fica 2. Ah, então, o log de k é maior ou igual que 1 e menor do que 2. Isso significa que o k está entre 10 e 100. Ele é maior ou igual a 10 e menor do que 100, né? Isso é só a gente perceber o quê? Que a função logarítmica é crescente, né? Então, se você tem o log de k maior ou igual que 1 e menor do que 2, então, o k é maior ou igual que 10 elevado a 1 e menor do que 10 elevado a 2. Isso é bem sossegado. Ah, professor, agora é só contar os números inteiros que a gente tem. Maiores que ou igual a 10 e menor do que 100. Ó, esses são os números 10, 11, 12, 13, até 99. Então, como é que a gente calcula a quantidade de números que a gente tem aqui, né? A quantidade de números inteiros que satisfazem ali a inequação? É só fazer o primeiro, o último, perdão, menos o primeiro, mais 1. Pensa, ó, de 1 a 10 você tem quantos números? Ou seja, de 1 a 10 é claro que eu tenho 10 números, professor. É, mas se tu fizer 10 menos 1 vai dar 9, né? É ou não é? Então, você tem que somar mais 1 quando a gente tem uma sequência assim, né? Então, o último, menos o primeiro, mais 1. Então, 99 menos 10, 89, mais 1, 90. Então, você tem 90 números inteiros satisfazendo ali a inequação. O item correto é o item C. Obrigado por você ter assistido até aqui. Se você apoia essa iniciativa de a gente estar fazendo aqui vídeos com questões do ITA, do IME, então não deixe de dar um like, comentar, adicionar os favoritos, compartilhar, porque tudo isso incentiva a produção de novos vídeos. Olha, um abraço e até a próxima. Tchau!